Os sete dias da semana Você tem que ouvir com muita atenção Você tem que ouvir com muita atenção Sábado Samedi Domingo Dimanche Você tem que ouvir e repetir Você tem que ouvir e repetir Lundi Segunda-feira Lundi Lundi Terça-feira Mardi Mardi Quarta-feira Mercredi Quinta-feira Jeudi Jeudi Sesta-feira Vendredi Vendredi Sabado Sambi 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 Domingo Dimanche 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 On parlera Des mois De l'année Au revoir Au revoir A la prochaine vidéo Fabi Au revoir Professeur Au revoir H Cape FUND Stare